Mais uma live toda especial para você amigo criador de pássaros Quero falar sobre algumas coisas que eu julgo relevante Olha pessoal, estou falando aqui com vocês ao vivo Agora são 23 horas e 35 minutos aqui em São Paulo Estamos transmitindo aqui pelo Pássaro Eletrônico ao vivo Estamos ao vivo aqui com vocês E eu queria que você que está assistindo aí Deixe aí um comentário, deixe aí um like para nós É importante que se você quiser divulgar nas suas redes sociais Eu fico imensamente agradecido Eu fico imensamente agradecido Olha só, continuando aqui Eu vou também falar sobre o tempo Eu estou fazendo um vídeo aqui longo É de propósito mesmo, um vídeo longo Porque quem está assistindo é porque está interessado em encartar E eu estou passando aqui algumas técnicas que você não vai encontrar em todo lugar Os ensinamentos que eu vou te passar por aqui Então vamos lá O tempo Desse canto para o seu pássaro É muito relativo E eu não posso dizer aqui para você que existe uma regra Cada um vai fazendo os seus testes Vai fazendo aí as suas colocações E vai vendo o que se adapta melhor para você Pode ser que o tempo que um criador passa Não seja o ideal para você Ou vice-versa Então vamos lá Nós desenvolvemos aqui no Pássaro Professor Uma técnica de colocar sempre 30 a 15 30 minutos de canto 15 minutos de intervalo Normalmente é esse o tempo que a maioria dos meus clientes utiliza 30 a 15 Começa sempre assim Normalmente né Estou falando aqui do canto do Curió Que é o mais usado Normalmente vem um pialado Dois segundos Um outro pialado Mais dois segundos Um outro pialado Aí fica cinco segundos Começa o canto Tá E isso aí É como se fosse mais ou menos uma regra Como se fosse mais ou menos uma regra Aquele pialadinho do Curió Dois segundos de pialado para pialado Cinco segundos começa o canto Depois que esse canto termina Vai vendo a linha de tempo Tá Depois que esse pialado ele termina Depois que esse pialado ele acaba Começa o canto Depois que o canto acaba Fica em média 23 segundos 20 a 23 15 segundos Até começar de novo Pialado 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 Cinco segundos o canto Vinte segundinhos Vinte e três Trinta segundos Aí tudo de novo Linha do tempo Vai seguindo a linha do tempo Pialado 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 Cinco segundos Começa novamente o canto Isso segue Isso segue Durante 30 minutos Depois de 30 minutos Você tem Quinze minutos De intervalo Nesse intervalo A maioria dos criadores Eles utilizam o silêncio Fica quinze minutinhos Ali em silêncio E agora presta atenção Também nesse ponto Que é fundamental Fundamental esse ponto Que eu vou falar agora Aqui pra você O silêncio É ele Quem vai fazer O pássaro Aprender Por incrível Que pareça Não é quando O canto Está tocando Que o pássaro Aprende Mas é no silêncio Que ele pensa Naquilo que ele ouviu Então é fundamental Que exista O tempo de silêncio Para que o pássaro Possa pensar Naquilo que ele está escutando E também Dentro desse raciocínio Você precisa entender O seguinte Quando o seu pássaro Ele está Distraído Ou quente Porque tem aquele Aquele camarada Ou aquele criador Que eu não sei Qual é o objetivo Estamos falando de objetivo aqui Eu não sei qual é o objetivo dele De repente ele está ali E o objetivo dele Ele ainda também não descobriu Mas quando o criador Ele tem o objetivo De ensinar O seu filhote O primeiro passo Que ele tem que tomar É deixar aquele filhote Em paz Deixar Desculpa Deixar aquele filhote Ali Totalmente Em paz Ouvindo O canto Chegou um amigo No seu plantel Você vai lá Puxa o pássaro Coloca Para o amigo ver Para o amigo escutar Isso aí você está Fazendo Algo que é Na minha visão Desculpa Se você pensar diferente Mas na minha visão Eu considero isso errado Porque O pássaro Vai acabar Se esquentando Vai acabar Se distraindo E isso pessoal Durante um período Ali Pelo menos Aquele período Que ele é Filhotinho Ali está começando A aprender É importante Que ele tenha paz Que ele fique Que ele fique ali Confinado Escutando O canto Da sua espécie Tranquilo Tranquilo Sem aporrinhamento Sem que ninguém Fique ali Puxando Para colocar no sol Passear Com esse pássaro Isso aí É um processo Que você tem que fazer Mais para frente Nós vamos abordar Quando é o tempo Adequado Para você fazer isso Isso não se faz Quando você está Ensinando Entenderam? Isso você não faz Quando você está Encartando Esses filhotes E amanhã A gente conversa Mais aqui Por volta Das 10 da noite Eu vou entrar Aqui mais uma vez E vou falar Aqui com vocês Se você gostou Do nosso vídeo Se inscreva No nosso canal Comente Deixe o seu like É fundamental Forte abraço A todos vocês Fiquem todos bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho